Olá pessoal, eu sou a Mika. Oi! Hoje nós estamos aqui em Paris, estamos na frente do hotel que a gente está. Aqui é a ruazinha do hotel e nós estamos indo lá para a torre. A Carla vai por ali no maps e a gente vai a pé para ir aproveitando a paisagem e depois quando a gente estiver morta de cansaço, a gente volta de metrô. Então, bora lá conhecer as ruas de Paris e chegar finalmente na torre. Bora! Andando pelas ruas de Paris, olha o naipe dos motoristas. Eu e a Carla, a gente está dando risada porque em Roma eles dirigem super mal, são tudo barbeiro. Em Malta, mais ou menos. Agora aqui, pelo que eu vi, do jeito que estacionou o carro, só Deus sabe. E olha, aqui são os apartamentos na rua de trás do hotel. Bora, que a Carla está com fome. A gente não tomou café da manhã. Acho que sim. Gente, olha, encontramos um shopping perto de uma rua mais movimentada aqui em Paris, perto do Fórum. E olha, é onde passa um trenzinho. Olha que bonitinho. Sempre tem um McDonald's. ó. Ah, isso aqui vai para Versalhes, ó. Que a gente vai no domingo. E ó, bastante gente pegando o trenzinho. Bora trabalhar. Ó, isso aqui vai para o porte de Versalhes. É onde a gente vai domingo. ó. Ó, essa aqui, gente, é uma estação, ó, do metrô. E aí a gente precisa atravessar lá para aquele outro lado, ó. A gente sabe. Não, mas eu estou seguindo a Carla. E a Carla sabe como faz para atravessar. E como o pessoal está indo trabalhar agora, ó, está bem cheio de gente. Ó. E o trânsito aqui também, está cheio. Não vai achando que está vazio, que não está, não. Ó. Gente, paramos no mercado, no meio do caminho, porque a gente estava com muita fome. E eu comprei esse suquinho aqui, ó. Que diz que tem vitamina, água, não sei o que. E comprei um pastel de nata. Que a gente está acostumado, ó. E a Carla vai comer isso aqui, ó. Croaçante, que a gente já tem. Hum. É maravilhoso. Bom, eu que estou com fome mesmo. E vamos ver esse suco aqui, se é bom. Hum. Acho que eu dei bem na escolha aqui em Paris, hein. 40 minutos, curtindo bastante essa paisagem linda, que é Paris. Olha só quem deu as caras. A torre, galera. Significa que estamos chegando. E olha essas lojinhas aqui. É uma lojinha mais linda do que a outra. Estamos chegando. Olha ela ali, escondida. Ó. E aqui do lado, um trânsito. Chegamos. Ó. Não lembro de, nas fotos, ter tanta árvore na frente. Gente, olha como isso aqui é enorme. Aqui é, tipo, o estante com reserva. É a lojinha, o bicho. E conseguimos entrar aqui no pátio da torre. E olha o tamanho dessa bichona. Partiu tirar foto, né, minha gente? Quem quiser, dá uma olhadinha lá no meu Insta. Que lá está cheio de foto da torre já. Eu estou indo para perto dos patinhos aqui na torre. E a Carla está morrendo de medo. Olha que lugar lindo, gente. Bem na beirinha da torre. E mais uma vez, esse lugar maravilhoso. Que Deus permitiu de eu conhecer. Eu não quero ir embora mais, não. Acho que eu vou morar aqui na Europa, gente. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Aqui na torre Eiffel. Ó, ainda está mostrando ali. E, ai, gente, eu não quero ir embora daqui, não. Devia ter trazido alguma coisa para comer. Aqui mesmo, que não existe, cara. Beijão da Mica. Até o próximo vídeo. Não deixa de se inscrever no nosso canal. De dar um curtinho, compartilhar. E até mais. E até mais.